Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa e eu sou a Lerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Lerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as 5 primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra parada! Que? A Lerquina tá vindo ali? É hoje que eu vou me vingar dela. Nossa, eu nunca mais venho na casa da Lerquina. Quis vir fazer uma visita pra ela, mas ela me expulsou de lá. Não fui bem recebida. Olha, eu nunca mais volto aqui. Olha quem tá aqui na praça, é a Lerquina ali. Agora eu vou me vingar de verdade, ficar quietinha e vem comigo. Não te conheço, que esquisito. O que você vai fazer comigo? Eu vou prender você. Eu vou prender você. A Lerquina, sua mimauta tá a adorar. Você vai ver o que você tá falando. Eu não tenho nada a ver. Garoto, me solta daqui. Você pegou a pessoa errada. Eu sei que a gente se parece, mas eu não sou ela. Me solta. A Lerquina, para de graça. Consegui te sequestrar. O Coringa não vai vir te salvar. E me deu até fome. Vou ali pegar uma comentinha pra gente, tá? Não, por favor, não me deixa aqui não. Eu não sou a Lerquina. Eu nem gosto dela. Por favor. A Lerquina, como que você soltou tão rápido? Ele já tá com o Coringa. Ele ainda trocou de roupa. Ô, Meiranha, o que você tá falando? Mas, A Lerquina, eu te deixei presa. Eu te sequestrei, te deixei presa lá em casa. Sequestrou, tá maluco, Meiranha? A gente tá aqui na praça desde cedo. Então, com certeza, você pegou a pessoa errada. Eu sequestrei a pessoa errada.